Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. E aí, como é que estão? Gostando, praticando, levando isso para as suas vidas? Então é muito importante que vocês façam isso e compartilhem conosco as suas experiências. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, seja um multiplicador quântico, priorizando boas notícias. Evite propagar aquilo que não contribui para o crescimento do outro, mesmo em brincadeiras. Transite na frequência quântica e cele um pacto consigo, determinando-se a ser uma pessoa boa, honesta, criativa e saudável. Isso irá fazer a diferença na sua vida e na vibração do universo. Então a questão da gente ser um ativista quântico, um propagador quântico, é exatamente ter essa consciência que nós estamos reverberando aquilo que nós somos de verdade, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós confiamos. E aí é muito importante a gente perceber o impacto das boas vibrações, dos bons pensamentos, de um elogio. Não perca a oportunidade de elogiar alguém, porque isso é muito importante. Todo mundo gosta de ser elogiado no que faz, todo mundo gosta de ser valorizado. E perceba também o quão desagradável é aquele comentário negativo, aquela pessoa astra, aquela pessoa crítica, aquela pessoa que está só olhando para o lado negativo, para que você se distancie dessas vibrações e que você nem em brincadeira utilize dessas experiências, porque às vezes numa brincadeira a gente está exatamente atraindo aquilo que a gente não gosta que faça conosco. Então é muito importante que a gente use a chamada regra de ouro, que é exatamente não faça ao outro aquilo que você não gosta que faça com você. E fazer o bem, na verdade o amor na sua expressão, é exatamente você querer o bem do próximo, você querer o bem do outro, você fazer o bem, você desejar que o outro tenha sucesso, você desejar que o outro supere as suas dores, você desejar que o outro reconheça o seu sofrimento e encontre as causas desse sofrimento para que você possa também, para que o outro possa também encontrar as causas da felicidade. Então se a gente deseja isso, se a gente se comporta conosco dessa forma, a gente vai perceber o quão é importante a gente estar focado em coisas positivas, quanto isso faz bem para a gente, quanto isso muda a nossa vibração, ou seja, nos traz, nos tira num estado de fragilidade para um estado de poder, e a gente percebe que se a gente fizer assim com a outra pessoa, a gente vai estar contribuindo para o crescimento da outra pessoa. E é aquela história, você dá, você recebe. Então qual é a qualidade do que você está dando? Reflita, essa é a dica quântica de hoje, qual é a qualidade da sua vibração predominante? O que é que você está doando para as pessoas do seu convívio, em termos de boas ações, em termos de bons pensamentos, de boas vibrações? Perceba isso, porque na verdade a vida está espelhando o que você é. Se as coisas não estão retornando de uma forma adequada para você, pare de se focar no outro e foque em você. Mude a sua vibração, pratique o bem, ou seja, faça, aja de maneira íntegra, honesta, ética e amorosa, porque isso significa que agindo assim, a sua tendência é você atrair pessoas que estão nesse campo e atrair para você uma vida mais tranquila, mais serena e que vai te impulsionar para que você possa acessar o que você tem de melhor dentro de você. Então a dica de hoje é essa, veja como é que está o seu comportamento e deixe aí o seu comentário. Se você tiver alguma situação específica, comente, deixe aí que é muito importante saber o seu feedback. Lembre de curtir, porque é isso, mais pessoas vão estar acessando esse conteúdo e compartilhe com quem você gosta, quem você ama e quem está precisando ter reflexões nesse nível. Se você quer se aprofundar nessas temáticas e levar a sua vida para um novo nível, eu convido você a participar em fevereiro da nossa próxima turma, Um Salto Quântico na Mente. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.